Boa noite galera, hoje é dia 13 Hoje tem dois filhos Começando com Jardim das Palmeiras A escola de samba da cidade e vizinha de São José Começando com Jardim das Palmeiras 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 Vamos lá 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 Música 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 Boa noite Boa noite Floripa Boa noite ao povo das nossas Escolas de samba, das nossas comunidades Música Alô Jardim das Palmeiras Que orgulho pela vez primeira Fazermos a volta à praça Que orgulho Vamos cantar, cantar e cantar Porque daqui Cantar em casa Vambora Música És razão do meu viver Jardim das Palmeiras Querer do meu querer Jardim das Palmeiras O ar que eu respiro O ar que eu respiro O ar que eu respiro Atire que eu respiro E aí, gente, a vida solteira Aprende em todos nós Encontra a minha luz A luz nas saltadeiras Nas vidas palmeiras Ei! Pensa numa parra! Descasta, vambora! Alô, São José! Alô, porquinha! Ai, 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 ai! Não, porque já tem nada mais! Retirando! Tixo pra... ... Vem nos meus ancestrais, essa força melana vai te emocionar Vai ocultar e nascer o rumo do tambor, e o jardim vai te abençoar Vem no sono, amor, como é que eu não gostar Essa força melana vai te emocionar Vai ocultar e nascer o rumo do tambor, e o jardim vai te abençoar No meio do agarrô, eu clamo aos flores chais Para transformar a passarela, no rio do santuário de terra Para pragaçando mares, seus filhos supliquem oração A frituridade jogando em suas veias, salve do negro que semeia No cinturismo e na vida, na igreja e nunca dorme Eu peço abençoação, José Dia de caixão, meu amor, o Santo Antônio rodeia Na escuridão, minha Santa Clara, vem praia E nessa terribuição, eu santo, é o povo em comunhão Dia de caixão, meu amor, o Santo Antônio rodeia Na escuridão, minha Santa Clara, vem praia E nessa terribuição, eu santo, é o santo, é o povo em comunhão Pedi, no silêncio da prece, pois jamais esmorece Não preciso de mim pra ter, sem deia Tua vez é tudo porquente, fortaleza nessa gente Chora viva em tantos corações Hoje, já é vinda as palmeiras da Escola de Sama pela primeira vez Na volta da Prata Guilherme em Floripa Rola da cidade de São José Vai pegar E nesse dia, eu santo, é o povo em comunhão Pedi, no silêncio da prece, pois jamais esmorece A volta da Prata Guilherme em Floripa A volta da Lula do Santo Antônio rodeia E nesse dia, eu santo, é o povo emunos A volta da Vila do Santo Antônio rodeia E nesse dia, eu santo, é o povo em comunhão E nesse dia, eu santo, é o povo em marco E essa diferença, eu santo, é o povo em ur�ê Pode guardar ouro, cantando aos orixás Mala, pôr tomada, pássaro era Com o lindo santuário de pé A casa é tão raiz, respiro, sufrir de oração A vida é verdade, roubando em suas beiras Cante, ouvindo e cedeira Com o que revista a vida, a igreja nunca quer Eu peço a honra falando tudo Eu me ardei a ver, o santo roteio A teymã e a passar mal na Terra maior Vem enlightened as undecos, meu canto om-n'outron E o santo roteiro, назвando o memories A teymã, pássaro era a batia E o santo tiro do sonveram tutti Eu vou demorando tudo Hoje, eu vou te ouvir O que é isso a ver? Hoje é mais! Hoje é mais! Hoje é mais! Hoje é mais! Eu preciso de ver pra mim Sentir Sua presença e potente Toda a mesa dessa gente Já vai vir a entre os corações Hoje, eu acho que tem que ter o seu accountable Que eu faço assim E acredito! Eu vou provar para você Se te umichinho eu soudua Como eu vende de ti Eu estou sozando no ar Eu vencendo o meu palinão Palme de perto Jardim O glória do meu coração Sem o louco Amor Pra você despeio das três A senhora decorou É isso que eu ver Para você despeio O voto da dor, a chuva da luz Seja o sol, seja o sol do amor Em os seus atestais, é a força quebrada Fazendo chorar, vai ao mundo exagero O voto da dor, a chuva da luz O voto da dor, a chuva da luz Eu canto a canar e chás Para a chuva da lenda O voto da dor, a chuva da luz O voto da dor, a chuva da luz O voto da dor, a chuva da luz Eu canto a canar e chás A liberdade, a chuva da chuva deia Cante o tempo de segreira Muito feliz da vida, a regra é um progresso Eu canto a canar e chás O voto da dor, a chuva da luz 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 O voto da luz Amém. 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 Tchau, tchau. E a voz não tem sentido de nem fazer Sentir, sua presença impotente Sua presença leva a gente Se é uma briga e tanto os corações É uma energia, mas o que está acontecendo O que está acontecendo? A voz de lá em si Eu vou provar para você E de perfeito vou te dar Fiquei a fombo, com o desejo de merecer Mostrando nada eu prefiro O meu pavilhão, o meu irmão Embora no meu coração Sem o som, o adotou Pelo seu presença Essa força que é com a Ana Vai demorar Vai oculta e vai ser O papo, o sabor Pelo seu barco, o meu irmão Sem o som, o adotou Pelo seu presença despacho E do amor da decomposição Vão a queremos ganhar Vai oculta e vai mexer O papo, o sabor O barco bate apento O doque, o doque, blada O meu santos, o lixa Para a nossa terra Correndo o santuário de Vai conversando! Vai, 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 vai Seu filho, o homem, o filho do meu é Na sequela de rádio, o homem, as suas regras Sabe do meio de cedeira No cidadinho de abril, a igreja nunca morreu Eu peço a Deus, o amor Tinha de presta! NER Van Vipro, o homem, o homem, a sua regras Na sequela de rádio, a Santakara, a wiléria Eu peço a Deus, o homem, o homem ou pode Ruan, a igreja,繼續 Tinha de presta! Rescue, o homem, a sua regras Na sequela de rádio, a Santakara, a wiléria Eu peço a Deus, o homem, o homem, o homem, o homem NER Vipro, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem, o homem. e é é o o Música 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 Música